Olá, seja muito bem-vindo, Vicente Sampaio aqui e agora eu quero te mostrar como aumentar suas vendas posicionando o seu site no Google, tá? E qual é o principal objetivo de aparecer no Google? Eu quero que você me responda essa pergunta. Muitas pessoas sempre chegam pra mim e falam, eu quero posicionar meu site no Google, eu quero ter mais visitas, eu quero ter mais visibilidade, eu quero ter mais pessoas linkando pro meu site, eu quero ter mais curtidas, eu quero ter mais compartilhamento no meu negócio, mas elas esquecem do principal. O principal objetivo pra aparecer no Google, de aparecer no Google, é você fazer mais vendas, tá? O objetivo principal é esse, você não vai aparecer no Google somente pra contabilizar visitas, a não ser que você esteja participando de um campeonato de quem ganha, quem tem mais visitas ganha, né? Alguma coisa desse tipo, mas não é o que eu quero, pelo menos eu prefiro fazer mais vendas do que ter mais visitas, eu acredito que você também, tá? Então, o que eu quero te mostrar agora é o que você precisa fazer pra aumentar suas vendas, tá? E não simplesmente aumentar visitas, porque visita por visita tem até software, tem programas por aí que aumentam as visitas do seu site, mas isso não garante que você vai fazer mais vendas, não é verdade? Então, o que eu quero te mostrar aqui é, deixe de lado um pouco essa vaidade de ficar pensando somente em números relacionados a visitas, tempo de permanência, essas coisas, pare de pensar só nisso e vamos pensar no que realmente interessa, aumentar o faturamento do seu negócio, fazer você ter uma maior visibilidade, ter uma maior autoridade no seu mercado e realmente conseguir levar o seu negócio pro próximo nível, tá? Não ficar se preocupando somente com essas métricas que eu vou chamar aqui de métricas de vaidade, tá? Muitas pessoas acabam entrando por esse lado e querem mais curtidas na fanpage, querem mais compartilhamentos e ficam tristes porque não conseguem bater aquela meta de curtidas na fanpage, alguma coisa nesse sentido, e isso não necessariamente vai te gerar mais vendas, não vai te gerar mais um retorno, um maior faturamento pro seu negócio, tá? Então o que eu quero te mostrar aqui é que, se você consegue aumentar a visibilidade do seu negócio no Google, você consegue fazer mais vendas. Se você consegue se posicionar melhor no Google, nas primeiras posições das páginas do Google, você consegue fazer mais vendas e é exatamente o que eu quero te mostrar, eu quero que você entenda isso e a gente vai ver o que você precisa fazer pra conseguir chegar lá no topo do Google e levar o seu negócio pro próximo nível, tá? E pra quem é esse treinamento? Pra quem é esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui? Ele é pra empresários com loja física. Se você é um empresário que você tem uma loja ali, uma área de atuação em determinada região, na cidade, no estado, em determinado bairro, é esse treinamento, é pra você, tá? Se você é um empresário que tem uma loja e você quer aumentar o número de pessoas que vão até a sua loja, aumentar o número de clientes, esse treinamento é pra você. Se você é um consultor, esse treinamento também serve pra você, pra você aumentar o faturamento dos seus clientes, dos seus clientes empresários, tá? E aí você vai ser muito bem remunerado por isso, tá bom? E se você é um empreendedor digital, se você já trabalha aí com marketing digital e você quer aumentar o seu leque de faturamento, se você quer ter mais negócios online, esse treinamento também é pra você. Você pode posicionar um site e oferecer pra alguma empresa. Imagine só, você posicionando vários sites e oferecendo pra várias empresas diferentes. Você consegue tirar uma renda passiva com um valor todo mês, você recebendo aquele valor sem precisar se preocupar com como vai ser a sua renda no próximo mês. Você já tem garantido aquele aluguel daqueles sites que você posicionou e ofereceu pra uma empresa. Se aquela empresa não quer mais aquele site, se ela não quer mais te pagar o aluguel, você simplesmente tira ela e coloca outra empresa que com certeza isso não vai faltar, tá? Empresas querendo aparecer no Google não faltam. Então não tem perigo de você ficar sem receber o seu dinheiro aí todo mês daquele site, tá? Então não é um dinheiro, um investimento jogado fora, como muitos negócios que eu vejo por aí, que as pessoas começam e se não der certo, perdeu tudo, tá? No caso de você posicionar um site, você já tem um ativo ali, você pode alugar, vender esse ativo e aí fica ao seu critério. Então pra você que é empreendedor digital também esse treinamento é muito importante, tá bom? E o que é que eu vejo na maioria das vezes? As pessoas fazendo anúncios no Google AdWords e no Facebook Ads. Até aí tudo bem, tá? Eu também já fiz anúncios no Google AdWords, também utilizo a plataforma do Facebook pra anunciantes e até aí não tem problema nenhum, tá? Você pode anunciar à vontade. O problema é quando você fica só anunciando nessas plataformas, tá? Porque o que acontece? Tem dois grandes problemas que acontecem quando você fica só em anúncios e não trabalha com a otimização do seu site, não trabalha com o Google Orgânico. Eu vou já te falar o que é o tal do Google Orgânico, caso você ainda não saiba, tá? Então tem dois grandes problemas, dois problemas que eu vejo demais acontecer aí entre os empresários, entre os profissionais liberais que ficam anunciando tanto no Facebook quanto no Google AdWords. Eles gastam uma grana preta anunciando, até tem retorno, mas aí eles ficam refém dos anúncios, tá? Então tem esse problema de ficar refém dos anúncios. E o que que acontece? Muitas vezes você está lá anunciando no Facebook Ads, eu já vi isso demais e você provavelmente já viu também. Você está lá anunciando no Facebook Ads ou anunciando pra alguma empresa que é sua cliente. E o que que acontece? O Facebook foi lá e cancelou, bloqueou seus anúncios, cancelou sua conta, deu algum problema, travou. E a partir daquele momento, dali pra frente, ninguém vai mais ver anúncio nenhum. Ou seja, você fica refém de uma plataforma. Então eu não estou dizendo pra você não investir em Facebook Ads, não estou falando pra você não investir em Google Ads. Você pode investir, contanto que você tenha outra forma de divulgar o seu negócio, tá bom? E eu recomendo você trabalhar com o Google orgânico. Você trabalhar organicamente com o seu site e não ficar dependente de mídia nenhuma, tá? Porque isso pode ser um problema. No começo pode parecer uma solução pro seu negócio, mas a longo prazo isso pode ser um problema, tá? Então, quando você paga, você aparece. Quando você deixa de pagar ou quando o seu anúncio é bloqueado por algum motivo, ou quando pode dar algum problema na plataforma, porque plataformas são tecnologias e tecnologias dão problema, seu sistema, sua empresa, seu site sai do ar, tá? Se você deixa de pagar, seu site sai do ar, tá? E você quer ficar pagando a vida toda? Pode ser que sim, tá? Não tem problema nenhum também você ficar pagando a vida toda. Mas será que o mesmo valor que você paga hoje por clique pras pessoas acessarem o seu site vai ser o mesmo valor daqui a 5, daqui a 10 anos? Será mesmo? Será que essas plataformas ainda vão ter a mesma força? Eu sei que vão surgir outras plataformas, mas essas outras plataformas vai ter que se adaptar a elas. Então, tem muitas variáveis aí que fogem do seu poder, tá? Então, é exatamente o que eu quero te mostrar. Você não pode ficar refém dessas plataformas. Você tem que ter o seu site próprio e as pessoas acessarem esse seu site sem você precisar fazer anúncios, pagar por anúncios, tá? Então, isso que é a grande sacada. Esse é o grande negócio sustentável para você ter um negócio de sucesso, tá? E eu vejo aí as pessoas investindo pesado. Esse valor aqui é até um valor mediano, tá? Não é um valor tão alto, assim, que eu vejo as pessoas fazendo. Eu já vi investimentos muito maiores do que isso aqui, tá? Eu já trabalhei em empresas, né? Eu já trabalhei atendendo empresas que investiam 5 mil reais por dia em anúncios por dia, tá? Não é por mês. E aqui eu estou colocando que a maioria das empresas de médio, grande porte, elas investem 5 mil reais em Google Ads e 5 mil reais em Facebook Ads por mês, tá? Não de grande porte, mas médio porte, eu acredito que esse investimento seja um valor realmente interessante aí, que é mais praticado no mercado, tá? Então, eu já vi as pessoas trabalharem com esses valores aí, tá? Não é nada criado da minha cabeça. Obviamente, isso é só um valor, uma média, né? Eu coloquei 5 mil aqui só para representar, mas esse valor aí de 10 mil reais por mês em anúncios, tanto no Facebook quanto no Google, eu já vi, tá? E isso é uma realidade. Se você é consultor, você também já deve ter visto. Se você é empresário e você investe isso, você deve estar sabendo muito bem do que eu estou falando. Se você estuda marketing digital, se você estuda o mercado, se você vê, se conversa com empresários, você sabe que esse valor é um valor que as pessoas praticam, sim. Eu já vi várias empresas investindo pesado, 10 mil reais por mês, até mais, 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. E eu já tive que fazer campanhas para essas empresas, usando 20 mil reais por mês para fazer anúncios no Facebook, tá? Então, isso não é fora da realidade. Isso aqui é dentro da realidade que a gente vê todo dia, tá? E o grande problema é que elas não investem em SEO. Elas ficam investindo 5, 10, 20 mil reais por mês em anúncios e não investem um centavo em SEO. SEO é a otimização de sites, para você ser encontrado no Google sem pagar por anúncios, tá? E o que é que acontece? Quando você para de pagar aquele anúncio do Google Ads e quando você para de pagar aquele anúncio no Facebook Ads, o seu site sai do ar na hora. Ele sai do anúncio. As pessoas não vão mais encontrar ele quando procurarem no Google. Não vão mais encontrar aquele site no Facebook. Elas vão ter que achar o seu site de outra forma. E qual é a forma? SEO. Quando as pessoas digitarem no Google pelo seu serviço ou pelo seu produto, elas te encontram através do Google orgânico, tá? Ou seja, o que não é anúncio. Então, existe uma diferença entre anúncio e orgânico. E o que eu quero te mostrar aqui é que você pode trabalhar com o orgânico, tanto paralelo com o anúncio ou trabalhar somente com o orgânico, tá? E no orgânico, se você investir... Vamos dizer aqui, hipoteticamente, que você está investindo há seis meses em SEO e você posicionou ali na primeira posição do Google, tá? Você está no top 1 do Google para quando as pessoas digitam aí sobre alguma coisa relacionada ao seu negócio. Você vende carros e as pessoas digitam venda de carros e você aparece em primeiro lugar. Olha que maravilha! Então, se você investiu seis meses em SEO e você para de investir, a tendência é que você permaneça ali no top 1, mesmo se você parar de investir. É óbvio que é necessário, é interessante você ter uma manutenção, porque os concorrentes vão querer tomar aquela posição de você, mas nada se compara a você ficar pagando para o Google e para o Facebook, tá? Você não tem a obrigação de ficar pagando todo mês. Você não precisa ficar pagando por anúncio, você não precisa ficar fazendo anúncio. Você simplesmente investe em SEO, seu site posiciona e você faz um trabalho de manutenção, tá certo? Então, você não fica refém a nenhuma plataforma. O site é seu e você está aparecendo ali organicamente, naturalmente, tá bom? E o segundo grande problema é que as pessoas preferem clicar no orgânico, tá? E isso não sou eu que estou falando. Mais uma vez, isso aqui é a realidade e eu vou te mostrar, tá? Olha aqui o que eu encontrei nesse site, é Comerce de Sucesso. Você pode até acessar, eu deixei o link aí para você visualizar. E aqui fala, o Google possui cerca de 80% a 90% de todas as buscas, ou seja, o Google briga lá com o Bing e com o Yahoo, mas 90% das buscas são feitas no Google, tá? Então, não tem por que você ficar quebrando a cabeça com outras mídias. O Google é o que manda hoje no mercado digital, tá? E os clientes, eles procuram no Google. Tudo, eles procuram no Google. Se as pessoas querem comprar um sapato, elas vão lá e digitam. Se as pessoas querem comprar um carro, elas vão lá e procuram no Google. Se as pessoas querem alugar um apartamento, se elas querem um dentista, se elas querem um médico, se elas querem um nutricionista, qualquer tipo de negócio, elas procuram no Google antes de fechar qualquer negócio, tá? Isso é a grande maioria. Eu faço isso e provavelmente você também faz, tá? Então, o que é que acontece? Ainda lendo onde eu marquei aí com esse quadrado vermelho, sendo que cerca de 85% deles clicam nos resultados orgânicos, ou seja, as pessoas preferem clicar nos resultados orgânicos ao invés de clicar nas campanhas de links patrocinados. E o que são os links patrocinados? São os anúncios do Google. As pessoas preferem clicar no resultado orgânico do que clicar nos anúncios, tá? Ou seja, as chances de você fechar um negócio estando na primeira posição do Google sem pagar por anúncio ainda são maiores, tá? E ali embaixo, eu marquei aqui 14,6% de conversão na hora da venda, contra um valor bem menor se você estiver fazendo anúncio, tá? Ou seja, tem dois grandes poréns aqui. O primeiro é que a maioria das pessoas prefere clicar nos resultados orgânicos do que nos anúncios. E segundo, a taxa de conversão do orgânico é maior do que a taxa de conversão de anúncio, tá? E aqui, outro artigo, dessa vez da Conversion, uma grande empresa aí de marketing e tal, fala 73% dos usuários preferem clicar no resultado de busca orgânica do que em links patrocinados. Então, está aí a prova. Então, se você aparece aqui na primeira posição, para quando a pessoa digita pelo seu negócio, você tem muitas chances de fazer mais vendas. É simples assim, é fácil assim, tá? Você basta aparecer no Google sem pagar por anúncios que as pessoas vão comprar de você. Obviamente, você precisa ter um preço interessante, obviamente, você precisa ter um negócio realmente transformador, um negócio interessante que realmente vai fazer a pessoa se interessar pelo seu produto ou serviço. Mas mesmo se você tiver um negócio ruim, que eu espero que você não tenha, que eu espero que não seja o seu caso, você ainda consegue fechar vendas, porque você vai ter muitas pessoas acessando o seu site, mais do que as pessoas que estão abaixo de você, tá? Mais do que os outros sites ali, concorrentes seus, porque você está no top 1. Você vai conseguir fazer vendas de qualquer forma. Se você melhorar o seu produto, caso ele não esteja tão bom, se você melhorar a sua oferta, caso ela não esteja tão boa, aí você consegue dominar completamente o mercado. Estando na primeira posição, tendo um produto e uma oferta tentadora, o mercado praticamente é seu, tá? E esse site aí, Food Truck Fortaleza, que você pode digitar no Google, esse primeiro lugar aí, é um site que eu fiz, tá? Eu posicionei ele para Food Truck Fortaleza. E aí, o que é que a gente tem? Eu tenho nesse site, esse site só tem uma página, que é essa página inicial, que é o Food Truck Fortaleza. E aí você pode visualizar que, por mês, eu tenho aí uma média de 1.300 pessoas acessando o meu site, tá? 1.300 visitas únicas, 1.327 usuários aí, para ser mais exato, tá? Foi o último valor que eu coletei. Ou seja, apenas com uma página, eu tenho 1.300 visitas. Imagina se eu tivesse 5, 10 páginas, se eu tivesse 15, se eu tivesse 20 páginas. Mas esse site é um site de teste, só para te mostrar o poder da internet, o poder da otimização de sites. Estando no topo, você consegue visitas, mesmo que você não queira, tá? Estando no topo, você consegue fazer vendas, mesmo que você não queira, tá certo? As pessoas vão entrar em contato com você, as pessoas vão querer comprar de você, porque você está no topo. As pessoas sentem confiança, elas sentem segurança, e elas vão clicar em você, tá bom? E aqui, você pode visualizar, para você não dizer, Ah, mas você levou pessoas para o seu site, você mandou as pessoas lá do Facebook para o seu site, você mandou um e-mail e as pessoas acessaram esse site. Não, no próprio Google, você consegue ver aí, que eu marquei de vermelho, são as buscas orgânicas, ou seja, são os resultados de quem pesquisa lá pelo assunto, tá? As pessoas pesquisaram lá por Foodtruck Fortaleza, e 73% acharam o meu site através do Google, tá? O restante, ali, 19% foi através de direto, realmente eu falei, Olha, entre nesse site, esse site é meu. Então, 293 pessoas entraram, porque eu falei para elas entrarem, elas entraram diretamente. Referral, que significa referência, né? As pessoas entraram por alguma referência, algum site linkou para o meu, e essas pessoas acabaram entrando através desse site. E social, né? Seria através das redes sociais, Facebook, ou qualquer outra rede social que existe aí, tá? Mas a grande maioria das pessoas acessou o meu site pela busca orgânica. Elas digitaram lá, Foodtruck Fortaleza, encontraram o meu site e clicaram. Como ele não vende nada, né? As pessoas, alguns até entram em contato querendo esse site para elas, mas eu não vendo, eu não alugo, porque eu só quero mostrar aqui para você o poder da internet, o poder desse site, o poder de você conseguir dominar o Google, tá? Essa é a realidade. Você vai conseguir dominar o Google, você vai conseguir chegar no topo, e vai conseguir aumentar aí o seu negócio, tá? Você vai levar realmente o seu negócio para o próximo nível. E aí, eu separei alguns passos aqui que você precisa entender na hora de você posicionar o site, na hora de você realmente conseguir chegar ali no topo do Google. Primeiro passo é encontrar a palavra-chave ideal, tá? Muito simples, basta você ir lá no Google e digitar planejador de palavras-chave, que você encontra ali o planejador de palavras-chave, que é do próprio Google, tá? E aí você coloca as palavras que você deseja, tá? Então eu coloquei aí algumas, eu coloquei inclusive o Food Truck Fortaleza, eu coloquei Desentupidora, Dentista 24 Horas, Zona Leste, Loja de Imóveis Salvador, então você vai colocando negócios relacionados ao que você pretende vender ao seu serviço ou ao do seu cliente, tá? Então você vai colocar, por exemplo, se você é um advogado no Rio de Janeiro, você digita lá advogado no Rio de Janeiro e vê quantas buscas tem para aquele negócio, tá? E aí eu marquei de vermelho quantas buscas tem para cada um desses negócios que eu coloquei aqui, né? Dentista em São Paulo, Loja de Imóveis Salvador, e é óbvio, tá pessoal? É óbvio que existem diversos, milhares de negócios espalhados pelo Brasil, não tem como eu, sozinho, dominar esse mercado, tá? Mesmo que eu quisesse, mesmo que você quisesse, não tem como você dominar todos os negócios, nem que todo mundo que está assistindo esse vídeo fosse trabalhar com o SEO, fazendo isso para vários sites, a gente não conseguiria atender todas as pessoas, todas as empresas, tá? Isso é impossível, existem várias palavras, existem vários negócios, existem vários tipos de buscas diferentes, então algumas pessoas já até me procuraram falando, mas se eu fosse você, eu guardava essa informação para mim, eu não falava para outras pessoas, mas não tem problema, tá? Eu não tenho medo da concorrência, por dois motivos. Primeiro, como eu falei, não adianta, mesmo que eu, você e mais mil pessoas, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas ou mais, façam o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou mostrando para você, não tem problema, a gente não vai conseguir dar conta de todo o mercado do Brasil, tá certo? Primeiro ponto é esse. E segundo ponto, eu acredito que a gente fazendo isso, a gente consegue melhorar o SEO, a gente consegue levar esse trabalho de otimização para mais empresários, e aí eles vão contratar aí os profissionais melhores. Se você não se dedicar, você não vai conseguir cobrar mais, você não vai conseguir realmente ter um resultado maior com seus clientes, tá? E aí o cliente vai escolher outro melhor. Então a gente conseguindo espalhar a palavra, digamos assim, do SEO, a gente conseguindo levar o SEO para mais empresários, o nosso mercado tende a crescer. E se você é empresário, você pode utilizar isso aqui a seu favor, tá? Eu tenho certeza que poucas pessoas, poucos empresários estão investidos em SEO. Então se você é um dentista, se você tem uma loja de imóveis, se você é uma imobiliária, se você é uma loja de carros, não interessa, qualquer tipo de negócio, e você for lá, fizer um trabalho de otimização de sites, provavelmente você vai conseguir sair na frente dos seus concorrentes, porque muito provavelmente eles não estão fazendo um trabalho de SEO, tá certo? Então essa é a dica, comece, porque os concorrentes não estão fazendo. E ali eu coloquei no quadrado verde os valores, tá? As pessoas estão pagando por clique esses valores aí. Então no caso, para a desentupidora SP, olha como as empresas estão pagando. Elas estão pagando R$ 85,00 por cada clique que elas recebem. Então imagine você posicionar um site para a desentupidora SP no Google, na primeira posição do Google, você pode alugar esse site por um valor muito alto, porque as pessoas estão pagando caro, as empresas estão pagando caro para estar ali. Se você é uma desentupidora, se você é dono de uma empresa desentupidora, você não precisa mais ficar pagando por anúncios. Você pode posicionar o seu site ali no Google e viver tranquilamente, sem ficar dependendo de anúncios. Você pode até continuar anunciando, mas você pode diminuir a quantidade de dinheiro que você investe em anúncios, tá bom? Então isso que é a grande sacada do SEO. Isso aqui que é o ponto positivo, isso aqui é a chave, é o ponto da virada. É aí que você precisa virar a chave do seu negócio para você ir para o próximo nível. Se você fizer SEO, você não vai ficar dependendo de outras mídias, você não vai ficar dependendo de anúncios para aparecer. E como eu já mostrei, as pessoas preferem clicar em resultados orgânicos do que em anúncios. Elas simpatizam mais com resultados orgânicos e é lá que você precisa estar. Segundo passo. Você precisa ter conteúdo otimizado. Eu vejo que muitos empresários podem achar que o que eu vou mostrar aqui é muito complicado. Eu não quero trabalhar com SEO porque é muito complicado, alguma coisa desse tipo. Não, mas é muito tranquilo. Você só precisa ter um checklist, um passo a passo. Você precisa saber o que fazer. E é muito simples, tá? É muito fácil mesmo. Primeira coisa, aqui eu coloquei um resumo dos fatores internos que você precisa ter para você ter a sua página otimizada para aparecer no Google. Isso aqui é a preparação para o Google te achar. Então, primeira coisa, palavra-chave no título, certo? Se você tem uma palavra-chave, por exemplo, dentista 24 horas, essa palavra-chave dentista 24 horas tem que aparecer no título do seu site. Palavras-chaves relacionadas no conteúdo. O que é que significa isso? Dentro do conteúdo, você tem que ter palavras-chave relacionadas com a palavra-chave dentista. Então, você vai colocar odontologia, clínica odontológica, coloca outras especialidades relacionadas ali com o dentista. O Google vê que você está falando sobre aquele determinado assunto e tem palavras relacionadas ali. Então, o Google gosta de ver toda a semântica que está ali naquele conteúdo. Então, não adianta você colocar, no caso aqui, somente a palavra-chave principal. Não adianta você ficar colocando a palavra dentista durante todo o conteúdo. Você tem que colocar palavras relacionadas, tá certo? Então, se você vende carros, você pode falar de motor, você pode falar de potência, você pode citar algumas marcas. Tudo isso é relacionado à palavra-chave carro. Se você é um otorrino, laringologista, você pode falar ali de boca, de laringe, de faringe, das principais doenças que as pessoas têm. Então, você tem que falar sobre assuntos relacionados ao seu negócio dentro do seu conteúdo. É bem simples. Você não precisa ser especialista em nada. Apenas na sua profissão para você saber isso. Você precisa colocar palavras-chave no título, palavras-chave relacionadas no conteúdo. E terceiro ponto, imagens e gráficos com o termo chave. Você precisa colocar uma imagem. Imagem é bom por dois motivos. O Google gosta e as pessoas gostam. O seu conteúdo fica mais dinâmico, as pessoas tendem a ler todinho. Tendem a ir até o final do seu conteúdo, tá bom? Então, você precisa de imagens e gráficos. E dentro das imagens, dentro dos gráficos, você consegue utilizar um espaço para colocar a sua palavra-chave. Dependendo da plataforma que você usa para gerenciar a sua empresa na internet, o seu site, você consegue colocar lá a palavra-chave. Se você usa o WordPress, é muito simples. Você clica na imagem e você consegue colocar lá dentro a palavra-chave. Quando o Google rastrear o seu site, ele vai ver que tem a palavra-chave dentro daquela imagem. E aí, as chances de você posicionar aumentam exponencialmente. Outra coisa também é a URL personalizada. Digamos que eu tenho o meu site vicentesampaio.com.br e eu quero posicionar a minha página para consultoria de SEO e marketing digital em Fortaleza. Então, a minha URL ficaria vicentesampaio.com.br barra consultoria SEO marketing digital em Fortaleza. Então, a sua URL também tem que ter a palavra-chave que você quer posicionar, tá certo? Você tem que ter links para outras páginas. Ou seja, se você tem a página 1, que é a página inicial, você precisa linkar a página 2 a partir da página 1 e a página 1 a partir da página 2. Você tem que linkar todas as páginas do seu site, porque isso vai passar relevância de uma página para outra. Geralmente, a nossa página inicial é mais relevante, ela é mais forte. Então, o que é que você faz? Você linka a página 2 para a página 2 ganhar força. E depois você linka a página 2 para a página 1 novamente, para você não deixar escapar essa relevância do seu site. Você tem que deixar tudo redondinho, a relevância dentro do seu site. Você não pode deixar a sua relevância escapar. Então, você tem sempre que linkar todas as páginas do seu site, tá bom? Outro ponto é links para outros sites. É importante você linkar outros sites também, tá? Você pode linkar sites de referência. Por exemplo, se você é um médico, você pode linkar um site de medicina, que é referência naquele assunto. Quando você liga outro site a partir do seu, e esse site é um site de referência, o Google entende que você está linkando um bom site. E isso dá pontos positivos ao Google ver você com bons olhos e você tende a posicionar melhor. Isso já é comprovado por vários testes que eu já fiz e que também outras pessoas já fizeram, inclusive lá fora, tá? Nos Estados Unidos, em outras pessoas e até profissionais que eu converso também. A gente já fez testes com links externos e isso funciona muito bem, tá? E o seu site tem que ser responsivo. O que é site responsivo é, ele se adapta a celulares, se adapta a tablets, tá bom? Então o seu site tem que ser responsivo, não tem para onde correr. Hoje em dia as pessoas estão no mobile, então não pode esquecer essas pessoas. O seu site precisa estar responsivo tanto para o usuário quanto para o Google. O Google dá prioridade a esse tipo de site também, tá? E só para a gente entender aqui o que é que você precisa ter no seu site. O seu título, ele pode ter até 70 palavras, tá? E ele deve conter a palavra-chave principal. A sua palavra-chave principal tem que estar no título e o título não pode ultrapassar 70 palavras. Se não o Google vai cortar, o seu título vai ficar estranho. A descrição, ela tem até 160 palavras e também pode conter a palavra-chave principal e termos relacionados a ela. E dentro do seu conteúdo, você vai colocar imagens e vídeos. E dentro dessas imagens e dentro desse vídeo, vão ter as palavras-chave e termos relacionados também. O terceiro passo é você ter redes sociais. Exatamente, isso todo mundo já tem. Isso não é dificuldade para ninguém. Quanto mais redes sociais apontando para o seu site, melhor. Mais fácil do Google te encontrar e isso passa maior credibilidade para o Google e você tende a posicionar melhor, tá? Então você precisa ter o seu site linkado pelo máximo de redes sociais possível. Além disso, as redes sociais são excelentes fontes de tráfego. Muitas vezes as pessoas me encontram pelo Facebook, outras me encontram pelo YouTube, outras me encontram pelo Instagram. Então as pessoas me encontram por várias redes sociais e elas podem encontrar o seu negócio. Às vezes uma venda pode vir do Facebook, uma venda pode vir do YouTube, tá? Então é importante, você não pode esquecer do poder das redes sociais, tanto para tráfego quanto para credibilidade no Google, tá bom? O quarto passo é a estratégia de apontamento, tá? O que é a estratégia de apontamento? É exatamente o que eu estou te mostrando aqui. Você tem o seu site ali no meio e você tem dezenas, centenas de links apontando para ele. E por que isso é importante? O Google já disse no começo ali, quando o Google surgiu, que ele se importava com links, tá? E vários testes mostram que links são importantes para você posicionar o seu site, tá? Então se você tem muitos sites apontando para você e esses sites, eles têm relevância, o seu site tende a ganhar relevância e tende a chegar no top 1 do Google, chegar nas primeiras posições do Google. Quanto mais sites de qualidade apontando para você, melhor. Simples assim, tá bom? Você precisa de sites apontando para o seu. E o que é que você deve fazer? Olha, eu sempre digo que o melhor investimento que você pode fazer é em você, tá? Você precisa ter conhecimento. O maior investimento que eu já fiz na minha carreira profissional foi em conhecimento. E o que eu recomendo para você, seja empresário, seja consultor, seja profissional liberal, seja empreendedor digital, que realmente quer colocar o seu site no Google, ter um negócio, uma área de atuação e quer realmente levar o seu negócio para o próximo nível, o investimento melhor que você pode fazer é em conhecimento, tá? Investimento em você. Não é investimento em ferramentas, como eu vejo muita gente fazendo, tá? As ferramentas são importantes, mas não são tudo. Você precisa ter estratégia, você precisa ter o conhecimento para utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Eu posso simplesmente te dizer quais são as melhores ferramentas do mercado, posso te mostrar todas as ferramentas que eu utilizo, mas se você não souber o que fazer com elas, você não consegue sair do lugar. Ou seja, não adianta você investir em ferramentas, investir em sites caros, investir em designs caros, investir em conteúdos caros, pagar redatores, pagar webdesigns. Não adianta se você não tem conhecimento, se você não tem o capital intelectual para colocar tudo isso em estratégia e conseguir ter resultado, tá? Três pontos que você precisa ter. Conhecimento, você precisa saber como colocar o seu site no Google. Estratégia, você precisa saber o passo a passo, o modelo de negócios ideal para você colocar o seu site no Google. Você precisa saber o passo a passo. Primeiro passo eu preciso disso, segundo passo eu preciso disso, terceiro passo é esse, a estratégia passo a passo para você colocar o seu site no Google. Então você precisa ter o conhecimento, a estratégia e você precisa ter acompanhamento, tá? Quando você tem uma pessoa para te acompanhar, você consegue ir mais longe, tá? Você consegue ter resultados melhores com a pessoa te acompanhando, uma pessoa que já tem experiência. Você precisa realmente, em todas as áreas da sua vida, você precisa de professores, você precisa de mentores. Para você aprender o que você sabe hoje, você foi aprender, você aprendeu isso com professores, tá? Seja no colégio, seja na faculdade, seja professores da vida. Tudo que você sabe hoje foi porque alguém te ensinou ou porque você também aprendeu ali no dia a dia, aprendeu ali na prática, tá? Mas de certa forma você teve um mentor para te acompanhar e isso te ajudou a chegar onde você chegou, tá bom? Então, o próximo passo, eu quero te fazer aqui uma proposta. É o kit de posicionamento local, um treinamento que eu fiz, tá? É um treinamento, um plugin e um grupo. Por isso que eu chamei de kit de posicionamento local. Esse treinamento, ele tem nove módulos, tá? Que você pode visualizar aí a parte interna do nosso treinamento, que é o kit de posicionamento local. Nesse treinamento, eu mostro exatamente o passo a passo, as estratégias, o conhecimento que você precisa ter para posicionar o seu site ali no topo do Google. E o acompanhamento que você vai ter é dentro do nosso grupo secreto do Facebook. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema, você vai ter acesso a mim lá no grupo do Facebook. Pode perguntar. E também outros alunos. Tem alunos experientes lá dentro que podem te ajudar. Até mesmo com a experiência deles. Eles têm clientes. Você pode entrar em contato com eles. Você pode fazer sua pergunta e muitas pessoas podem te ajudar também. Você vai ter acesso ao meu passo a passo. Não é nada que eu simplesmente digo e não faço. Tanto é que lá dentro do curso, eu coloquei um trabalho, um estudo de caso de otimização de um site do zero. Eu mostro como sair do zero até a primeira página do Google. Fazendo um site absolutamente do zero. Um site novo. Um site que nunca teve nenhum conteúdo. E o objetivo é chegar na primeira página do Google. Todos os alunos estão acompanhando esse passo a passo. Em tempo real. Como se fosse realmente um reality show. Um reality show do SEO. Você vai ver o passo a passo para posicionar o site do zero. Até mesmo se você não tiver conhecimento algum nisso. Tá bom? Então não tem problema. Se você é leigo. Se isso não é sua especialidade. Não tem problema. Se você é empresário e não tem tempo para ficar aprendendo técnicas difíceis. Não tem problema. Você pode usar esse método. Ou passar para algum funcionário utilizar esse método e aplicar na sua empresa. Então não tem desculpas. Você vai ter resultado se você fizer o passo a passo. E vai ter também o nosso acompanhamento. Tá bom? E qual é o maior problema dos cursos online hoje? É a falta de suporte. Eu já comprei vários cursos online. Eu sei como é. Comprei muitos cursos e que não tinha um grupo no Facebook. Não tinha e-mail de apoio. Às vezes eu mandava e-mail. Ninguém respondia. Ou demorava muito para responder. As dúvidas ficavam no ar. Não conseguia evoluir. Porque eu não tinha ninguém para me acompanhar. Às vezes o curso era até bom. Realmente eu conseguia adquirir um conhecimento. Aprendi várias estratégias. Mas não tinha a outra perna que eu precisava. Que era o acompanhamento. Tinha conhecimento. Tinha estratégia. Mas não tinha a terceira perna. Que era o acompanhamento. Que eu acredito que é primordial para qualquer negócio. E esse treinamento é dedicado a empresários. Para simplesmente aumentar as vendas da sua loja. Do seu negócio. Se você é um profissional liberal. Se você é um empresário. Se você vende um produto. Ou vende um serviço. Se você presta qualquer tipo de serviço. Você vai aumentar as suas vendas. Posicionando o seu site no Google. Mais visitas você vai ter. Mais autoridade no mercado você vai ter. E provavelmente. Muito provavelmente. Você vai aumentar as vendas do seu negócio exponencialmente. Se hoje você vende X. Nosso objetivo é fazer com que daqui a dois meses. Daqui a três meses você venda 2X. Provavelmente. Você vai estar vendendo até mais do que isso. Depende do seu comprometimento. No seu negócio. Você precisa estar comprometido com o seu negócio. Isso depende de você. O conhecimento está lá. O modelo de negócios que eu utilizo para mim. Para os meus clientes está lá. Todos os alunos têm acesso. Ao meu passo a passo. Se você é consultor. O objetivo é aumentar as vendas do seu cliente. E ser muito bem remunerado. Por isso. Eu conheço consultores que cobram R$2.500 por mês. Para fazer uma consultoria de SEO. Então se você fecha dois contratos. Você tem R$5.000 por mês. Garantidos. Para trabalhar com a consultoria de SEO. Para posicionar o site do seu cliente. Aumentar as vendas do seu cliente. E ao longo do tempo. Você pode até cobrar mais. Dependendo do resultado que você está dando para ele. Já vê consultores cobrarem um valor bem alto. Um valor alto. Mas que era justo. Porque eles estavam dando resultado. Então o resultado era tão alto. Que os consultores conseguiam cobrar mais. Um valor mais justo dos seus clientes. Tá bom? Se você é empreendedor digital. Você pode simplesmente posicionar o site. E alugá-los. Alugar esse site. Para uma empresa interessada. Tá certo? Se você quer ter uma renda fixa. Todo mês. Uma renda passiva. Que você não precisa ficar trabalhando. Para você ter aquele tipo de renda. Você pode posicionar o site no Google. Cobrar um valor. Para aquela determinada empresa. Ficar. Utilizando aquele domínio. Dentro daquele seu site. O site é seu. Mas está alugado para outra empresa. Então você pode também. Ter esse tipo de renda. Então você pode também. Fazer várias coisas. Com esse tipo de conhecimento. Que eu vou te mostrar aqui. E eu não quero. Nesse treinamento. Curiosos. Se você é simplesmente um curioso. Que quer acessar o curso. E ver o que tem dentro. E depois pedir o reembolso. Eu não quero. Tá? Lembrando que. Você tem 30 dias. Para você acessar. O treinamento. Tá? Mas eu quero gente comprometida. Eu quero empresários. Eu quero consultores. E empreendedores digitais. Que estão realmente comprometidos. Com seus negócios. Eu não quero simplesmente. Alguém que vai entrar no curso. Achando que vai ver. Fórmulas milagrosas. E não vai ver. Fórmulas milagrosas. Não tem. Isso não existe. Tá? Não existe fórmula milagrosa. O que eu vou te mostrar. É o passo a passo. Para você sair. De onde você está. E conseguir. Chegar em outro nível. Com o seu negócio. Através. Da busca orgânica. Através do Google. Sem ficar dependendo de anúncios. É isso que eu quero. Eu não quero pessoas curiosas. Se você entrou no curso. Se é empresário. Entrou no curso. Você fez ali. O treinamento. Assistiu os módulos. Mas viu que não tem tempo. Para fazer isso. Não tem problema. Você tem 30 dias de garantia. Tá? Você tem 30 dias ali. Para pedir o reembolso. Então não tem problema nenhum. Mas eu não quero uma pessoa que. Entra com a mentalidade. De que vai ter resultado. Rápido. De que vai. Ficar milionário. Da noite para o dia. Isso não é realidade. Eu não vendo sonhos. Eu vendo resultados. Tá bom? E quanto custa. Esse treinamento. Esse treinamento. Ele custa apenas. R$197. Ou seja. 12. De 19. E 70. Você pode parcelar em até 12 vezes. De 19. E 70. O que não dá o valor. De um rodízio. De pizzas. E o que é que você quer? Você quer. Deixar. De levar o seu negócio. Para o próximo nível. E ir para um rodízio de pizzas. Naquele final de semana. Engordar. Alguma coisa desse tipo. Ou você quer realmente. Levar o seu negócio. Para outro patamar. Eu acredito que você. Quer levar o seu negócio. Para outro nível. Eu acredito que essa. Seja a melhor escolha. Que você pode fazer hoje. Número 1. Você vai ter o seu negócio. Encontrado pelas pessoas certas. Através do Google. As pessoas vão procurar. Pelo seu serviço. Vão procurar pelo seu produto. E vão encontrar o seu negócio. Tá certo? Isso. É o nosso objetivo. Esse é o meu comprometimento. Tá? O meu comprometimento. É. Que o seu negócio. Seja encontrado. Pelas pessoas certas. Número 2. Eu quero te mostrar como preparar o seu site. Para o Google. Como é que o Google vai encontrar o seu site. Eu vou te mostrar isso. Passo a passo. Detalhadamente. Minuciosamente. Número 3. Aumentar a autoridade do seu site. Tanto para o Google. Quanto para as pessoas. Que acessam o seu site. Então você vai aumentar a autoridade. Do seu site. E fazer mais vendas. Tá bom? E transformar o seu site. Em um negócio mais rentável. Você vai aumentar a rentabilidade do seu site. Através do Google. Simples assim. Tá? E eu quero dizer que. Riqueza. Não está relacionado com o quanto você ganha. Mas com os investimentos que você faz. Se você faz investimentos inteligentes. Você tem riqueza. Se você não sabe. Onde você faz os investimentos. Você não consegue. Gerar riqueza. Tá? Então eu espero que você. Faça uma escolha inteligente. Que a gente possa se ver lá dentro do nosso curso. E eu te espero. Lá para a gente trocar ideias. Tá bom? Então é isso. Até mais. Um forte abraço. Estou te esperando. Lá dentro. Tchau, tchau.